A Qualquer Hora Os Seus Mortos E A Água Também Não Suportará E Os Que Foram Queimados Pelo Fogo Conta Também Ele Prestará Mas A Igreja Que Habita Nesta Terra Subiu Subiu Pra Com Seu Noivo Encontrar Subiu 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 Não Adianta Procurar Subiu Subiu Os Preparados Foram Com Cristo Viajar Os Pecadores Que Ouviram A Sã Palavra Não Deram Ouvido Não Quiseram Acreditar Vão Vim Chorando Invadindo Invadindo Os Templo Templo Santo Não Adianta Ninguém Vai Os Consolar Desapareceu O Pastor Daquela Igreja Que Sempre Tinha Bons Conselho Bons Conselhos Para Dar E O Coral A Juventude A Juventude A Juventude E A Banda Subiu 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 Não Adianta Procurar Subiu Subiu Os preparados foram com Cristo viajar Você que está preocupado nesta hora Será que eu subo ou será que eu vou ficar? Eu te convido, aproveita enquanto a porta Está aberta, porém breve vai fechar Se arrependa de todos os seus pecados Diga comigo, eu também quero subir Pois faço parte da igreja, comprada, lavada Por isso não posso ficar aqui Subiu, subiu, não adianta procurar Subiu, 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 subiu Os preparados foram com Cristo viajar Rua, 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 Rua Legenda Adriana Zanotto